O que aconteceu com ele? Uma pessoa pergunta, quem permitiu que eles voassem por esse corredor? Os supostos separatistas pedem então que os civis sejam afastados das caixas pretas e torridas. A Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia... lendo�도 de 1917 e, totalmente, toda a justificada Bewegência toda... a maior viabilidade têm, além de ser o governo, são as presidentes Serra Moro, ele é considerado como um poder do magnetsuador. Em tempo, hoje o banco se julgue do пока Moe-Novi, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?